O grupo terrorista publicou este vídeo que você acompanha aí. Nele, um homem entra correndo no hospital para socorrer uma criança que teria sido ferida em um ataque israelense. Mas a criança era, na verdade, uma boneca. Na imagem, ela parece estar ferida no rosto. É possível ver que a boneca é feita de algum material parecido com plástico ou borracha.